E aí galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Eu tô muito feliz. Porque, mano, eu acabei de comprar o meu carro novo. Eu acabei de comprar uma Porsche Panamera. Mano, das novas, velho. E eu não tô nem acreditando, galera. Eu tô muito feliz por conta dessa conquista. Vocês não têm noção de como eu tô feliz por essa conquista. E nesse vídeo aqui de hoje, eu quero mostrar pra vocês todos os detalhes desse carro incrível, mano. Desse carro foda, sabe? Eu vou começar a mostrar aqui cada detalhezinho que eu notei até o momento, né? É um carro aí que eu acabei de pegar. Já tô andando com ele tem uns dois dias que eu comprei. Então, eu esperei gravar esse vídeo depois mesmo de um ou dois dias ali com o carro. Pra gente conhecer, pra gente entender, né? Como que funciona cada coisinha nele. E eu quero mostrar aqui pra vocês como que é o meu Porsche Panamera. E eu não sei se eu começo por dentro ou por fora. Vamos fazer o seguinte? Vamos começar por uma parte que eu acho que em eu olhei, mano. Que é o motor. Pra abrir o motor. E eu acho que é aqui, ó. Ele faz aqui, hein? Aham. Abre o capu aí pra nós ver o motor. Eu não vi o motor ainda, velho. Vamos ver, rapaziada. Aí, o motor da criança. Aí é forte. Olha aí, rapaziada. Motorzão ali. P6zão brabo. Louco, hein? Híbrido. É? Bonito, hein, mano? Você é louco. Malusco, eu tô reparando um negócio aqui, ó. O quê? Essa mangueira aqui é o símbolo da Audi. Ué, mano? Como assim, tio? Tá vendo? Você sai da Audi, mas a Audi não sai cedo mais. Esquece. Esquece, mano. Até aqui tem um revestimentozinho. Insolante. Fecha aí pra nós, Navarro. Fecha aí. Agora, pra fechar. Ah, mas acho que é só puxar, né? Puxar aí já era. Aí, ó. Navarro, louco. Aí, porra. Aí, rapaziada. Paralzão dele, mano. Eu achei bem legal. Que ele é tipo, tem aquelas partes ali separadas, ó. Né? Tipo, ele tem ali uns quatro do meio, quatro do lado ali. Um bem grande no meio. E dois refletorzinhos aqui, ó. E a parte de trás dele, mano. Que eu achei bem bruta, mano. Tipo, a parte aqui, ó. Da luz de freio, sabe? Ó. A luz de freio dele, mano. É uma luz de freio que pega, tipo, de fora a fora. É, tipo... Ó, ela vem desde aqui, ó. Né? E vai indo, mano. Nossa, ela vai indo aqui de noite. Isso aqui é muito legal, mano. Isso aqui é o charme da Porsche. Abre o porta-mala aí pra nós mostrar, rapaziada. Bora. Tá travado, será? Tá travado, hein? A gente vai ter que vir aqui, então, ó. Tem que apertar esse botãozinho aqui, né? E aí ele vai abrir. Vai lá, Navarro. Aperta ali o botãozinho ali pra nós ver. Na porta, ó lá. Aí, rapaziada. Vocês vão ver o jeito que abre, mano. Que louco, mano. O único problema aqui, no momento, é que eu tenho que carregar o step e o carregador durante a viagem, né? Isso aqui eu vou deixar guardado em casa, né? Porque não vou ficar carregando comigo no porta-mala. O carregador eu vou deixar onde eu for carregar o carro. Ele é um carro com motor híbrido. Tem um motor aí 2.9 V6 híbrido. Com 460 cavalos, mano. É um motor muito forte, rapaziada. É um motor bem forte aí. Que, com certeza, eu vou mostrar pra vocês logo, logo, como que esse negocinho aqui anda, mano. Capão diferente de outras Porsches que eu vi. Não sei se você reparou que tinha uma na loja ali que era redondos. Dos ponteiros, sabe? É, formato diferente aqui, mano. É, então, esse formato aqui é brutinho. Ó, pra baixar, né? Eu não sei pra que serve essa aqui, vamos ver. Desce só até a metade. Será? Aí, ó, fica assim. Zé? Ué? Mais uma, mais uma. Ah, entendi. Aqui já tá travado. Negócio é o seguinte, vamos aqui pra dentro, ó. As rodonas, né? Tá sujo, rapaziada. Me desculpa, mano. Nice o tempo aqui. Ó, pincona de freio verde florescente. Ó, aqui atrás aqui tem um conforto caramba, mano. Pra quem vem aqui atrás, viu? Porque, tipo, tem aqui, ó, o multimídia aqui, né? Tá desabilitado aqui por conta lá da frente lá, mas ele é lá. Acho que era só ter clicado mesmo, tá ligado? Tem a multimídia dele. Aqui, ó. Tem várias coisinhas, mano. Dá pra mexer no ar-condicionado aqui também, pra quem tá aqui atrás. E vamos ali pra frente, que é a parte que vocês estão bem interessados em ver como que é. Ó, uma sanetinha aqui, ó. Chique, mano. Sãozeira da Bose, hein? Né? Olha aqui dentro, mano. Aqui dentro. Zé logo. Já entra. Tem aqui, né? Logo aqui da Porsche. A porta aqui. Fechar a porta, ó. Vocês estão vendo que ali no painel já tá avisando, né? Que a porta tá aberta. Aqui tá nessa tela aqui. Porque eu coloquei no modo mídia, sem estar considerado conectado. Coloca aqui nesse modo car aqui, ó. Fica as opções do carro. Mas já vou mostrar pra vocês. Deixa eu dar uma fechadinha aqui. Tá. Já vai sair ali, né? No caso ali, ó. Tá aparecendo ali o consumo no meio dessa telinha aqui, ó. Acho que é o consumo em eletricidade, né? Porque tem aqui, ó. Esses modos. Eu vou mostrar aqui, ó. Aqui tá o modo Sport. Aqui Sport Plus. Né? Ó, o Sport é mais agressivo, até parece. Já tá uma abertura aí no difusor. Aqui é o modo híbrido. E esse é o modo elétrico, rapaziada. Ó. E power, né? Ó. Você vai apertar aqui, ó. Ele dá uma acelerada no processo ali pra mim. Sport response. Tá esperando acelerar o carro. O carro vai continuar ligado. Aí vocês vão ver que o giro vai cair no zero, mano. Cadê? Vai, 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 vai lá. Já o giro vai cair no zero. Vou mostrar pra vocês, ó. Eu acho que ele vai dar uma diminuída. E aí ele vai cair no zero, ó. Ó, deu uma diminuída. Vai cair no zero já, já. Tem umas aqui também que dá pra aumentar a altura dele, ó. No caso aqui ele tá no médio, ó. Vou deixar alto, né? Só pra vocês verem. E ali já já vai morrer, ali. Já já vai matar o giro, ó. Tem várias coisinhas aqui também que dá pra controlar aqui, ó. Visor, né? Eu acho que talvez porque a bateria tá um pouco baixa. Não zerou o giro ainda. Ó. Relajinho aqui. Malandro. E ó esse painel, mano. Nossa senhora. O problema desse black piano aqui é manter ele, né? Limpinho, né, mano? Você vê que a marca de dedo come solta. A chave zona do bicho. Nossa senhora, tio. Corta a luvinha aqui, ó. Maroto. Né? Botãozinho aqui pra mexer aqui nessa parte desse lado do painel. Rodando aqui, ó. Mexe ali, ó. Força G. Mapa. Informações do carro ali, ó. Temperatura de óleo. Rodando, ó. Pressão dos pneus. Onde tá puxando mais no momento. Fluxo de energia do carro. É. Ó. Colocar aqui no individual. Ele já sai até desses modos aqui, ó. Ó. Só de colocar no individual. Vocês tá vendo que tá piscando aqui, ó. Tá bem aqui piscando, ó. Sinal que tá, tipo, dando uma carregada na bateria, tá? E aqui desse lado. A gente mexe ali, ó. Rodando aqui, ó. Rodou estranho, ó. Tá com 15.600K aí no carro. Assistente híbrido. Ah, nananã. As coisas aqui, eu acho, né, mano? Isso aqui eu vou ter que ir mostrando pra vocês aos poucos. Ó. Aqui a chave da seta. Aqui onde que é o piloto automático. Câmbio borboletinho aqui atrás, ó. Malandro. Mano, cê é louco. Que carro pancada, mano. Ih, olha o tetão dele. Olha o tetão ali, ó. Você tá vendo? Esse aqui abre, ó. Esse aqui abre. Olha lá o jeito que fica. Ele abre bem, mano. Ó. Lá atrás não abre, mano. Lá atrás podia abrir também, né, minha opinião. Vocês não acham, rapaziada? Mas, ó. Se quiser fechar, ó. Fecha aqui, né? E fechar aqui, ó. Dá pra fechar a cortina também, ó. Olha lá. Olha a cortininha fechando, ó. Lacrou, tá ligado? Os bancão em caramelo. É esse, mano. Meu carro novo aí, ó. Não sei se eu consegui mostrar pra vocês aqui. Em ótimos detalhes. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Ó. Isso aqui, ó. E a chave dele. Só que é grudada essa chave, tá ligado? A chave dele é de presença. Que, no caso, é essa daqui, né? Só que... Aqui é só pra dar partida, mano. Você chega e entra aqui, ó. Ó, vou ligar ele aqui, ó. Ó. Ele já ligou no modo elétrico. Lembra que eu falei pra vocês que o giro ia ficar baixo? O carro só vai andar se eu engatar e acelerar, né? Pra engatar, você tem que apertar um botãozinho que tem aqui atrás. Tá vendo? Vê? Vou dar uma aceleradinha. Vocês vão ver que não vai subir o giro, ó. Vira? Não sobe o giro, ó. Vou dar ré, ó. Vou dar ré, vou dar ré. Ó. Não sobe o giro, mano. Fala aí, rapaziada. Que bagulho louco, mano. Pra parar o carro, aperta o P. Puxa o freio de mão elétrico. Lacrou. Aqui tem várias outras opções. Não sei se faça um vídeo depois mostrando certinho pra vocês, né? Sabe? Opções de ar-condicionado. Olha o tanto de opção que tem de ar-condicionado, mano. Tem várias, velho. Tem muita opção, mano. E é isso, mano. Tô muito feliz. Muito feliz mesmo. Vocês não têm noção. Tô muito feliz por essa conquista. Uma grande conquista na minha vida. Uma Porsche Panameira. Um carro que, basicamente, eu nunca imaginei que eu ia ter. E hoje estamos aqui em um, né? Vamos curtir bastante com esse carro. Espero que seja um carro que faça muita história aqui no canal. Quem sabe aí eu não vou trocar a cor dele, sabe? Eu não queria dar um spoiler não, mas olha a cor daquele Audi ali, mano. Então, tipo, eu tô um pouco confuso. Porque preto, mano, eu não sei, velho. Eu acho bonito. Só que eu gosto de carro, assim, com a cor mais colorida, né? A cor mais cheguei, assim, sabe? Então, eu tô pensando ainda nessa parte, mas eu tô pensando, acho que mais ainda, numa parte de escape. Que, como vocês viram aqui, ele tá silencioso. Não dá pra ouvir o barulhão dele. Por isso, eu tô pensando em lançar um escape aqui. Vamos ver o que a gente vai fazer. Ó, vamos fechar aqui esse retrovisor. Que legal, ó. Ah! Então, você está vendo? Eu tô filmando do iPhone. E tá rolando uma rifinha. Tá aqui na descrição desse vídeo o link. Apenas R$2,00 pra você poder ganhar esse celular. Só que não o meu. É um novinho na caixa, tá? Novinho na caixa. Então, já vai no linkzinho aí da descrição desse vídeo e participa aí, beleza? Bom, rapaziada, vou encerrando esse vídeo por aqui. Queria agradecer em geral. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu e fui!